O vereador Ronaldo Lopes falou sobre a importância dos requerimentos apresentados pelos vereadores na Câmara do Recife. Requerimentos apresentados nesta casa são pedidos das pessoas que nós representamos aqui, os nossos patrões. São pedidos de pessoas que não sabem como chegar em um secretário, em um prefeito, em um governante. São pedidos de pessoas que muitas vezes não sabem a quem recorrer para trocar uma lâmpada, a pedir manutenção de uma escadaria, a de uma viabilidade técnica, de uma construção, de uma encosta. A essas pessoas que nós estamos aqui representando, para que esse pedido possa chegar na prefeitura e nos órgãos competentes, para que possa melhorar a vida da nossa gente através dos serviços públicos. Ele recebeu a parte do vereador Samuel Salazar, que sugeriu também reuniões com representantes de órgãos públicos para acompanhar a tramitação dos pedidos. Legenda Adriana Zanotto